A SGTV recebe agora a Marcela Medeiros, que é representante de matutina no Mismundo, Minas Gerais. Ela está indo amanhã, quinta-feira, para Patos de Minas para concorrer aí neste concurso. Tudo bom, Marcela? Tudo bem, Hudson, com você? Tudo jóia. Está tranquila para participar desse concurso? Como é que está sendo a sua preparação? Ah, tranquila sim, um jeito tranquilo, né? Estou muito ansiosa, mas estou muito confiante, quero muito estar lá. Estou ansiosa para chegar amanhã. Para te apresentar, antes de mais nada, eu gostaria de começar de uma fala que você me contou um pouquinho antes. Você já morou nos Estados Unidos. Desde menina, você gostava de desfilar, desfilava no shopping. Contra aqui para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos vendo pela internet, dessa faceta sua. É, foi sempre um sonho meu, que agora está se realizando, né? Então, eu sempre fazia minha mãe me levar para o shopping para poder estar desfilando lá. Ele sempre fazia alguns desfiles e convidava os meninos que têm interesse de poder estar desfilando, ir em uma agência. Então, eu sempre estava lá. Fazia minha mãe largar o serviço dela e estava lá. Você é de matutina? Estou de matutina, matutina mesmo. Mas mudou cedo para os Estados Unidos? Mudei, eu tinha acabado de fazer nove anos. Ah, tá. E voltou quando? Eu voltei em 2006. Estava para fazer 15 anos. E agora eu estou estudando? Estou. Estou fazendo contábeis na UFV. Estou no sexto período já. Pessoa estudiosa. Inclusive, a gente está sabendo fazer teatro aqui em São Gotardo. Estou. Nossa, adoro muito. Estou, inclusive, no grupo São Teatro agora, com o Márcio. Estou muito feliz. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e estou realizando mais esse sonho. Você me contou realmente que gosta muito de toda a área que envolve beleza e arte. É, beleza e arte. Sempre estou lendo alguma coisa em relação a isso. Nossa, principalmente, assim, teatro e moda. Sempre. Você é uma pessoa que lê, Marcela? Leio tudo nesse âmbito mesmo, sabe? Agora a questão de estudo mesmo, faculdade, tem que ler. Ler bastante. Gosta da área que você está estudando também? Gosto. É muito interessante. Tem que ler muito, tem que estudar bastante. Não é fácil. Mas é realmente uma área muito interessante que está crescendo cada vez mais. E como você enfrenta essa jornada matutina Rio Paranaíba todos os dias? Todos os dias. Não, mas a gente acaba acostumando, sabe? Agora está fácil. O difícil é quando a gente vai a primeira vez e acha que não vai acabar nunca. Mas chega lá, você já está lá com os seus amigos. Então você passa a ter, assim, uma aula melhor, sabe? Que você não está lá por esforço, assim. Você não está esforçando porque você não gosta. É bem melhor mesmo estar dessa forma lá. Você é uma pessoa fácil de fazer amigos? Sou. Eu gosto muito de conversar. Eu sou muito conversadeira. Toda hora eu estou conversando com alguém. Então eu gosto muito de fazer amizade. E como é que está sendo esse concurso? Conta para a gente o que te levou a participar do Miss Mundo Minas Gerais, que acontece em Patos de Minas, amanhã, sexta e sábado, né? Isso. Amanhã, sexta e sábado. Amanhã a gente já chega lá, vou estar chegando lá meio dia, preparando, né? Conhecendo todas as meninas que estão muito ansiosas e os coordenadores também. E para estar participando do Miss Mundo Minas Gerais, eu recebi um convite do coordenador municipal, que é o Denis, e eu tive que pensar bastante, apesar de ser um sonho que eu sempre tive, tive que pensar bastante, porque é uma coisa que você tem que ter, dedicação, né? Não é fácil. Estou me empenhando bastante. E foi ele que me ligou, me fez o convite, eu decidi participar, depois de alguns dias, de pensar bastante. Precisa de patrocinadores, é difícil para poder bancar esse concurso, não é isso? É, não fica muito barato, né? Tem que ter, sim, os patrocinadores, graças a Deus consegui vários patrocinadores, que têm me apoiado bastante. E é necessário para isso, né? Tem todo um glamour, então, estou adorando bastante. Mas eu tenho corrido muito atrás, então, Deus está sendo muito bom comigo. Amanhã, então, indo para Patos de Minas. Indo para Patos de Minas, se Deus quiser. Eles já te deram uma prévia de como é o concurso, o que acontece. Você vai ser julgada lá. Como que vai ser esse julgamento? Agora, no site, já tenho a votação, né? Para o Miss Popularidade. Então, o que fica em primeiro lugar vai classificada automaticamente para a semifinal. E depois, eles escolhem mais 15 finalistas. Então, são 16 finalistas. Então, aí, depois, eles vão escolher a Miss Minas Gerais. Quem quer votar em você pelo site? Como fazer? Pode entrar no www.mismundominasgerais.com.br. Matutina. Eu agradeço todo o apoio de vocês. Votem bastante. Como que é para você representar a Matutina lá em Patos de Minas? Eu acho, assim, excelente. Porque eu estou levando o nome da minha cidade para fora. Eu adoro Matutina. E quero que o pessoal, quero que o mundo conheça a Matutina, uma cidade pacata, de pessoas muito boas, trabalhadoras. Então, eu estou muito feliz com isso, de poder estar representando a minha cidade. Muito feliz mesmo. Marcelo, e o concurso lá? Que trajes que você precisa de usar para ser julgada? Como que é que você vai ser julgada? Estou retornando àquela pergunta que eu te fiz antes. Isso. A gente vai ser julgada com... A gente vai usar trajes de gala e de biquíni. E a gente também tem um projeto que a gente vai apresentar. E a gente vai ser julgada a partir desse projeto também. Fala para a gente desse projeto. O que é? É um projeto social. Ou que você pode desenvolver um projeto sozinha. Ou então, até mesmo um voluntariado com alguma coisa social. No meu caso, eu sempre voluntariei na casa da família. Com as crianças na aula de xadrez e matemática. Então, eu resolvi ficar por lá mesmo, assim, ajudando lá com os professores, né? Com as crianças, porque eu adoro crianças também, né? Então, eu sempre me sinto muito confortável nessa área. Então, para mim é muito gratificante já estar fazendo alguma coisa assim. Voluntariano. E eu vou levar isso para eles lá também apresentarem o que eu aprendi lá durante esse ano. Quer dizer que você já fazia esse trabalho? Já. Já faz esse trabalho em Matutina? Já. Sempre procurei fazer essas coisas assim de estar ajudando. Sozinha ou então com uma associação. Sempre procurei. Desde o início do ano agora. Desde o início do ano agora. Marcela, então, muito boa sorte para você nesse concurso. Tomara que você seja bastante feliz, que ganhe esse concurso. Obrigada. E deixo aqui os nossos microfones, a nossa câmera à sua disposição, para você fazer o seu pedido aqui, para as pessoas que estão te assistindo. A torcer por você, votar em você. Eu agradeço. Eu peço que todos votem no site, que eu já disse, para votar bastante mesmo. E que todos vão lá poder prestigiar. Lá no sábado vai ser a grande final, dia 9, vai começar às 10 horas. E eu espero vocês lá. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Realmente, uma boa sorte para você. Obrigada. Prazer tê-la conosco. O prazer foi meu. Obrigada. Bom, a gente acabou de conversar com a Marcela Medeiros, que participa nesse final de semana do Miss Mundo Minas Gerais.